Queria que você abrisse sua Bíblia hoje, no primeiro livro de Reis, a partir da história de Elias, eu quero falar sobre esse tema que nós estamos conversando dele, que é a depressão. E eu quero começar essa leitura no verso primeiro do capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos começar a leitura no verso 1. Diz assim a minha versão. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Eu vou lendo e vou parar quando achar conveniente. Você percebe que Elias está vindo de um movimento extraordinário. Eu estava pensando, nós somos a geração do extraordinário. Já percebeu? Já percebeu como nós não nos encantamos mais com as coisas simples? O culto tem que ser extraordinário. O pastor tem que ser um showman. A nossa casa tem que ser extraordinária. A nossa roupa tem que ser extraordinária. A nossa comida tem que ser extraordinária. Já percebeu que o simples e o comum não cabem mais na vida de muita gente. Esses dias eu estava num culto, e de repente houve um silêncio na igreja. E eu achei aquilo tão gostoso. E aí o ministrante pegou e disse, ei, o que está acontecendo? A igreja pentecostal, não é? Aqui os cultos são extraordinários. Dá uma glória a Deus aí. E eu fiquei pensando, nem na igreja a gente pode cultivar a simplicidade. A vida tem exigido tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Que quando nós percebemos essa exigência, ela se incorporou em nós. E nós estamos todo momento tendo que dar respostas extraordinárias, às vezes para coisas muito simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias está nesse movimento. Porque no capítulo 18, ele está orando, e o fogo está caindo. E Elias era um cara extraordinário. Elias era um fenômeno. Quando ele vai desafiar os profetas de Baal, ele zoa dos caras. Os caras se cortam e ele fala, grita mais alto. Quem sabe o Baal está dormindo. E eu fico imaginando, lendo a cena, eu fico imaginando a cena, de repente eu imagino Elias, na hora que ele toma a palavra, ele diz, agora sou eu, um certo ar de superioridade, do extraordinário. E ele ora e o fogo cai, e há aquele movimento todo. Nós estivemos lá no Monte Carmelo, é alto para caramba, pelo menos agora está. E depois Elias desce um monte e vai lá e mata muita gente, mais de 800 pessoas. Você consegue imaginar a sensação que é de você viver e fazer algo extraordinário? Mas é justamente por causa do extraordinário que a gente adoece. Porque a alma não sabe fazer essa troca. Porque a gente vai vivendo uma série de coisas extraordinárias, e de repente a vida muda. O casamento muda, a família muda, a igreja muda, o trabalho muda, o dinheiro muda. E às vezes nós não sabemos lidar com essa troca, porque é justamente isso que deprime Elias. Ou pelo menos é justamente isso que começa a manifestar o sintoma. Sintoma, sintoma da palavra sintomal. Todo sintoma é sentir-se mal a respeito de alguma coisa. E às vezes a gente carrega um sentimento de inadequação, mesmo estando vivendo uma vida extraordinária. E aí nós entramos numa crise, por quê? As pessoas olham para nós, que estamos com o sintoma, nos sentindo mal, e dizem assim, mas olha a sua vida que legal, olha como você é bonito, como você tem dinheiro, olha a família linda que você tem, mas o problema que me adoece não são as coisas que eu tenho, é a incapacidade às vezes de fazer essas trocas extraordinárias pelas ordinárias. Quando eu era criança, falar ordinário deu um tapa na minha boca uma vez, até eu descobri o que era ordinário. Ordinário é o simples. Mas nós percebemos que na nossa vida cristã, inclusive, porque nós estamos aqui tratando dessa espiritualidade que pode curar os nossos males, em especial a temática proposta, que é a depressão. Que nada mais é de ser apertado para baixo. Eu tenho que pegar tudo que é meu, e das vezes tudo que é simples, e eu tenho que apertar para baixo para dar lugar ao extraordinário. Eu tenho que ser um profissional excelente, eu tenho que ser um marido excelente, eu tenho que ser um pastor excelente, eu tenho que ser tudo excelente, extraordinário. Eu preciso fazer o fogo cair em tudo. Inclusive na minha vida espiritual, porque eu preciso mostrar que eu sou crente. religião deprime muita gente. Muita. Vou dizer uma coisa aqui, e talvez você não goste, mas agora já foi, reclama ali. As pessoas mais deprimidas que eu conheço, são aquelas que vêm do ambiente religioso, principalmente do ambiente do extraordinário. Então Elias mata esse povo, e aí, olha a mudança que existe. O cara desce dali, eu as vezes vou pregar, e sabe o que é dia que Deus usa a gente, pastor? Você sabe, não é tem dia que Deus usa a gente. Eu desço, eu que prego uma mensagem muito simples, eu desço assim, nossa, que imenso, eu estou me sentindo. Agora eu fico imaginando Elias descendo do Monte Carmelo, depois de matar aquele povo, e ter aquele sentimento, fiz a obra de Deus, purifiquei essa nação, eu sou mesmo muito bom, bati a meta. E aí ele recebe um recado. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro, nem ela vai, ela manda alguém, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puseram a tua vida como a de um deles. Essa é a transição, do extraordinário, para o ordinário. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim, a cura? Pegue na mão dele, você pega na mão dele, a cura, para as suas demandas emocionais, não está no que é extraordinário, mas no ordinário, na simplicidade. Semana passada eu falei aqui do valor do afeto e dos relacionamentos para nos curar. Inclusive no setting psicanalítico, no consultório psicológico, só existe cura dentro do ambiente profissional, entre o paciente e o terapeuta, quando existe transferência. O que é transferência? É o time, o feeling. Olha aqui agora o que nós estamos vendo. Olha a transferência, olha a mudança. Elias está num processo mental positivo. Está tudo dando certo. Sou profeta, faço chover, faço fogo cair do céu, etc. A gente olha aqui, a gente olha para isso e parece que esse cara não sofre. Aí ele ouve. O problema da depressão e de todas as crises psicoemocionais não estão relacionadas ao que acontece. Não é o que aconteceu com você que te deprime. não é o evento que é traumático. O problema é isso aqui. É a interpretação que eu dou ao evento. Não é o que acontece, é como eu interpreto aquilo. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, ele tem um livro extraordinário, fininho, tem 800 páginas. E ele chama o mundo como vontade e representação. Schopenhauer vai dizer que o mundo é a representação da minha vontade. Ou seja, eu vivo de acordo da como eu interpreto o mundo. E eu desenvolvo minhas vontades a partir dessa interpretação. Eu poderia parafraseá-lo e dizer que a depressão não é causada pelo problema. Não é o impacto que nós chamamos em psicanálise de trauma. Não. O que causa a depressão é a interpretação que você faz da coisa. É a maneira como você interpreta. Porque, olha só, como que um homem, como Elias, com esse histórico todo que nós conhecemos, ouve um mensageiro, não é nem Jezabel, é um mensageiro. Aqui eu acredito que alguém já teve a experiência de ter contato com um mensageiro. Não é? O cara vem e fala, ah, rapaz, você ficou sabendo? Estou sabendo do negócio, blá, blá, blá. Lá em Campinha a gente chama de fofoqueiro. Aqui em Piracicaba a gente vai chamar de mensageiro. Que é o mensageiro. Mas vem o cara e sempre tem o sujeito que ele vem com a interpretação dele e tenta vender isso para nós. O cara vem e diz, olha, o seguinte, a Jezabel diz que para você abrir o teu olho que ela vai matar você. Agora, como que alguém com essa experiência do Elias faz essa transição? É a maneira, diga comigo, a maneira como eu interpreto a minha vida é que me adoece. Dá uma olhadinha básica assim para ele e diz, como você está interpretando o seu momento? Eu não era nascido ainda, mas tinha um desenho chamado Hanna Barbera. Quem assistiu esse desenho? Domingo eu fiz 46. E o Hanna Barbera tinha um personagem que é a Hiena. Lembra da Hiena? Hiena Herd. Quem lembra diz de Galé? Você lembra, né? Ó céus, ó vida, ó dor, ó isso, ó aquilo. A Hiena Herd é a personificação de um processo mental negativo. Interpreta tudo o que acontece a partir de uma ótica negativa. Essa ótica negativa tem sim relação intrínseca com todo o meu contexto existencial. Por isso a gente, para ser curado, precisa fazer uma releitura da própria história. E Deus nos chama a fazer isso. Isso é uma coisa que eu acho extraordinária em Deus, é que Ele não quer só salvar a minha alma e me levar para o céu. Jesus quer salvar a minha e a sua história. E a maneira de salvar a nossa história é nos fazer olhar para ela e reinterpretá-la. Fazer uma releitura dela, não a partir do que eu sinto, mas a partir do que Ele fala a respeito da minha e da sua vida. Isso não é fácil, não. Porque a gente vem condicionado. Aí o que acontece? Verso 3. O que vendo ele, o Elias, se levantou e para escapar com vida foi, e chegando a Bérseba, ou Bérseba, que é de Judá, aí a gente começa a ver os sintomas que a depressão vai fazendo. Eu faço uma interpretação. Eu estou vivendo o extraordinário, e quando eu estou vivendo o extraordinário, eu estou condicionado só àquele movimento de sucesso. De repente acontece um evento, eu faço uma interpretação errada do evento. Elias interpreta porque o cara que vive o que ele vive, que faz o que ele faz, chamado como era chamado, não precisava ter medo da ameaça de uma mulher que não tem coragem de falar com ele, manda um mensageiro. Aí ele tem, e Elias vai ter um monte de coisa que a gente pode ver depois, ele tem dentro dele uma concepção psíquica adoecida, porque autoridade espiritual não significa saúde emocional, ele então faz uma interpretação errada do fato, aquilo ele absorve como realidade, e ele se levanta e vai fugir. E na fuga, ele começa a se isolar. Ele deixa ali o moço, e verso 4, Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e vai sentar-se debaixo de um zimbro, zimbro é um tipo de pinheiro, esse zimbro que Elias senta, tinha quase 5 metros de altura, e ele produz fruto, só que os frutos levam 3 anos para amadurecer. Olha só, eu estava lendo isso hoje, vai ser interessante. Um outro movimento da depressão, é que a gente procura ajuda, num lugar onde a ajuda vai demorar para chegar. A gente se isola, e vai procurar refúgio, num lugar onde as coisas não vão acontecer. Tanto é que quando o anjo, porque antes de Elias entrar na caverna, o anjo visita ele, não é isso? Quando o anjo chega, o anjo dá a Elias, uma prerrogativa do que Deus podia fazer com ele. O anjo oferece a ele pão, ele come, ele dorme, ele acorda, ele come. Olha o contraste, dele sentado embaixo do zimbro, esperando uma fruta, que vai levar 3 anos para acontecer, e Deus está dizendo, como está dizendo para você aqui hoje, eu sou a solução do seu trauma. E às vezes a gente está buscando em lugares que a gente não consegue encontrar. Eu estava lendo isso, achei extraordinário, porque o anjo quando chega ali, oferece pão, Elias come, aí Elias dorme, aí ele acorda de novo e come de novo. E Elias era crente mesmo, e ele olha, e ele come de novo, e ele come de novo, aí ele levanta com a força daquela comida, ele caminha e entra na caverna. Esse é um movimento depressivo. Essa comida do depressivo, às vezes eu interpreto dentro do set em psicanalítico, o cara tem depressão, não tem força nenhuma, ele está adoeceu, ele está lá doente, aí ele vai no psiquiatra, por exemplo, o psiquiatra dá remédio a ele, aí ele ganha ânimo, sobe lá no 13º andar, e como dizia meu avô, que era um bom mineiro, se apincha lá de cima. Por isso que a gente precisa conversar o que dói. Você pode perceber que Elias aqui não conversa, Elias não chega lá para o servo dele, e diz assim, olha, o que eu faço? Olha, estão me ameaçando. Elias vai se isolando, Elias vai buscando soluções onde não tem solução, Elias se alimenta, e a força da comida de Elias, não leva Elias para a vida, leva Elias para a caverna. Isso não tem como eu, como psicanalista, não dizer, não adianta só a gente ficar se enfiando de remédio, a gente tem que conversar a respeito das coisas que estão nos incomodando. Contou que o teu irmão aí diz, com quem você fala da sua dor? Quem entendeu isso pode dizer amém? Ah, eu só tenho um negócio aqui, eu não falo. Quanto menos você falar, hoje eu atendi uma pessoa, e ela disse assim para mim, ah, semana passada eu perdi o sono, tomei 20 gotas de Rivotril. Falei, uau, eu só de falar Rivotril já me dá sono. Aí ela disse assim, aí deu duas horas da manhã, eu tomei um banho, não dormia, tomei mais 20. Estou falando isso, tomara que eu não assista esse vídeo. aí deu quatro horas da manhã, Marcelo, falei, você tomou o quê? Mais 20. Ela já habituou a sentar debaixo do zimbo? Só hoje, depois de dois anos, que ela resolveu procurar ajuda, e foi falar, e quando ela começou a falar, ela gastou toda a caixa de lenço da minha sala, porque ela tinha muita coisa, que se ela tivesse falado, e não se entupido, e remédio, remédio é importantíssimo, mas eu estou falando aqui sobre tratamento espiritual, e a gente só trata do espírito, e só trata das nossas crises, do ponto de vista da espiritualidade, quando eu tenho coragem de falar da minha dor, falar do meu trauma, falar do meu abuso, falar das minhas fragilidades, falar dos meus medos, sem ter medo de ser quem eu sou de verdade. Elias, então, ele vai, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, agora, a minha vida, toma a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais, e deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse, levanta e come, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse, levanta e come, porque te será muito longo o caminho, olha só que coisa extraordinária, olha o que o anjo está fazendo, quem aqui já foi visitado por um anjo, que trouxe pão e água para você, e diz, olha, você tem uma jornada boa, Elias foi, olha o nível de relacionamento que Elias tinha com Deus, mas mesmo assim, isso vai doer também, não importa o seu nível de relacionamento com Deus, se você não cuidar das suas emoções, você vai chegar no céu doente da alma, e eu fico pensando, eu estava pensando hoje, essa semana eu tive uma semana atípica, semana foi, foi trash, e não compara com o que Elias estava passando, eu não fiz fogo cair do céu, eu tomei chuva, não fiz chover, foi, foi um monte de problema para resolver, agora eu fico imaginando, se eu recebo uma visita do anjo, que ele coloca pão para mim, água, e ainda dá uma palavra dessa, dizendo, olha, a tua caminhada é longa, é grande, meu Deus, eu nem sei dizer como que eu estava, mas sabe o que Elias faz? Levantou-se, pôs e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou, quarenta dias e quarenta, até o Oreb, quarenta dias e quarenta noites, ele dormiu? Sim ou não? Olha que comida essa, e aqui não tinha rivotril, dá a impressão, quando a gente lê até aqui, que Elias está restaurado, porque Elias foi no culto, na quinta-feira, que o Satiro veio ministrar, na comunidade da esperança, ouviu uma palavra, e eu, agora vai, e vai, e vai, e ele foi, sabe para onde? Aí ele mergulhou na depressão, porque ele diz assim, e foi até, e com aquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites, até Oreb, o monte de, olha para onde ele vai gente, vocês estão acompanhando? Você percebe que a medida que ele vai tendo experiências com Deus, ele também vai mergulhando mais na depressão? Quem conseguiu discernir isso? Ele, ele tem experiência no Carmelo, ele tem experiência embaixo do zimbro, agora ele vai para um destino e diz, eu sei para onde eu vou, eu vou lá para o monte de Deus, eu vou lá, e lá, ele entra na caverna, porque a caverna é o ápice, da depressão de Elias, e ali entrou numa caverna, e passou a noite ali, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse, que fazes aqui Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Estava pensando sobre esse texto aqui, e achando interessante, por que a gente se deprime? Talvez eu estou falando com pessoas que estão, ou já passaram, pela depressão, e aqueles, alguns aqui, podem estar com medo de estar com ela, e a questão que eu fiquei levantando hoje, é por que a gente se deprime? Primeiro, diga comigo, primeiro, olha para quem está do teu lado, porque não conseguimos alcançar as expectativas que nos são impostas em nome do amor. Você sabe que é expectativa, não é? É o espectro de algo, é a espera de algo. Eu estava olhando, como consideração preliminar, a gente se deprime, porque a gente cria expectativas sobre nós, e criam expectativas para nós, e essas expectativas não acontecem agora. Não. Agora, segundo Freud, eu e você, nós só estamos repetindo todas as expectativas que colocaram em nós quando nós éramos crianças. Eu tive um paciente que ele me procurou, numa ocasião, com uma depressão muito severa, uma depressão bipolar, tem dois tipos de depressão, a onipolar, que é a maioria que nós experimentamos, e a bipolar. Ele procurou-me com uma depressão bipolar, e ele estava mesmo muito doido, ele estava. Estudou no ITA? Só doido entra no ITA. Oriental, japonês, transtorno obsessivo compulsivo, controle absoluto. Nós desenvolvemos o transtorno obsessivo compulsivo, segundo a psicanálise, numa idade do desenvolvimento psicossociativo, que o Freud estabelece, chamado de fase anal. A fase anal é aquela fase em que eu e você, quando criança, aprendemos a controlar o cocô. Todos nós passamos por isso. E é uma fase extremamente importante, porque é a fase do controlar, do segurar o esfíncter e soltar. Quem já teve filho pequeno, você vai ver, olha para o garoto, ele está lá vermelho, com os olhos lacrimejando. Você já passou por isso. Agora, adulto, a gente disfarça melhor. Se for sólido. Porque se for líquido ou estiver cremoso, é complicado. E aí, a criança está lá. Aí você olha para o filho, o que é que foi? Porque é cocô. Porque esse movimento de... É prazeroso para a criança, porque, além dela desenvolver, ela deixar o piniquinho, ela está se emancipando. tanto é que a relação que a criança tem com o cocô é extraordinária. E é uma coisa que a gente carrega até hoje. Quer ver? Ver não, não é nesse sentido. Você nunca dá descarga sem dar uma olhadinha antes. Ninguém levanta e... Não, você levanta, você... Por quê? Porque isso, isso não tem a ver só com higiene. Acho que nunca ninguém falou isso desse público. Não tem só a ver com higiene ou necessidades fisiológicas. Tem a ver com o desenvolvimento da minha personalidade. Por quê? Onde começa a ficar problemático isso? É quando a mamãe vai lá, você, mamãe, que tem bebê, a criança descobriu, saiu da fralda e fez aquele negócio com o cocô. E o cocô é a grande produção nossa. É a primeira grande produção nossa. A primeira grande produção nossa é um cocô. Por isso que a criança tem aquela coisa. E tem criança que se lambuza com isso. Aí a mãe vai lá e diz assim, nossa, credo, que fedor. A criança pensa, minha grande produção para minha mãe? Eu não vou dizer o que é o nome do negócio, mas você entendeu. E aí o que vai acontecer? A criança, ela vai desenvolver prisão de ventre. Porque ela não vai querer fazer, porque quando ela faz, os pais, ao invés de acolher o cocô, e dizer, nossa, que lindo, que bonito. O pai vai dizer, não, isso é feio, é fedido, credo, trocar. Já trocou fralda, sabe o que eu estou falando. A criança interpreta aquilo e pensa, é meu. E se é meu e não gostam? Não gostam de mim. Então, hum. E aí, o que vai acontecer com essa criança lá na fase, quando ele se torna um adulto? Ou ele vai ser miserável, ou ele vai desenvolver transtornos de controle, que são os transtornos obsessivos compulsivos. Ele é controlador. Numa psicopatia, esse sujeito vai ser manipulador, já que ele não pode controlar, já que ele tem que controlar o dele, ele passa a controlá-lo o outro e passa a ser prazeroso. Olha que coisa doida isso. Aí, esse garoto, o pai desse garoto, dizia para ele, filho meu, não usa borracha, porque não pode errar. Na escola, porque não pode errar na vida. O garoto cresceu, ele disse, eu estudei, nunca reprovou, nunca tirou menos de 10, o máximo, o mínimo que ele tirou foi 9,5, entrou no ITA, estudou, foi engenheiro, trabalhou, ganha bem, até ele ficar adulto e cometer um erro grave, segundo ele, que não foi tão grave, ele se desconstruiu, porque havia uma expectativa sobre a vida dele imposta pelos pais, e essa expectativa que foi imposta pelos pais, e todo pai faz isso, e uma grande maneira da gente destruir, desculpe, os nossos filhos, é dizer para eles, eu dou a você, e eu quero dar a você, e eu quero que você tenha tudo o que eu não tive. quando eu digo isso, eu estou carregado de ótimas intenções, mas do ponto de vista psíquico, eu não estou querendo dar a ele, eu estou querendo dar a mim, a interpretação que o sujeito faz disso, é de que, eu não quero isso, mas já que é oferta de alguém que eu devo amar, eu então assemelho, eu assimilo aquela expectativa do outro como sendo minha, só que eu passo a vida toda carregando um fardo e uma raiva às vezes do próprio pai e da mãe, porque eu estou vivendo uma situação que eu não quero, quando eu não sei fazer essa troca, porque a expectativa do pai é extraordinária, mas a minha vida e a minha estrutura é ordinária, eu não sei fazer essa troca, eu adoeço e eu me deprimo, ou eu me rebelo. Eu estou falando para algumas pessoas aqui, que sabem muito bem o que eu estou falando. É, eu deprimo, ele chegou lá deprimido, porque ele errou, ele não pôde errar, ele criou uma expectativa. Sabe o que eu acho extraordinário com Deus? É que Deus não cria expectativas a nosso respeito. Virei para o teu irmão e diga a Deus, não cria expectativa a teu respeito. Olhe bem para ele e diga a Deus, não se frustra com você, nem se espanta com você, ele aceita você do jeito que você é. Ele aceita você do jeito que você é. eu nunca digo, mas eu parei de dizer para as minhas filhas, ah, eu quero te dar tudo porque eu não, não, eu não quero dar nada, não, eu quero que ela viva, que elas tenham essa experiência, ainda que sejam frustrantes, porque é na frustração às vezes que a gente se cura. A gente se deprime por isso, porque cria expectativas. Por que eu usei a questão do amor? Porque é em casa, diga comigo, é em casa. Não, diga para quem está do teu lado, diga, é na tua casa. Você corre o risco de ficar doente. Jaques Lacan vai dizer que a loucura começa em família. A gente não enlouquece na rua, a gente não enlouquece no trânsito, a gente enlouquece na mesa de domingo. A gente enlouquece quando a família tem alta tensão emocional, quando as famílias vivem a hipocrisia, quando famílias vivem de manipulação. Eu penso que para a gente tratar de depressão e de cura emocional, paralelo, nós temos que fazer um seminário de cura da família, curar-se em família. Porque se a gente adoece em família, é na família também que a gente é curado. Porque é o lugar que a gente vai quando não tem mais lugar algum para ir. Eu digo isso porque como terapeuta, eu lido com essas histórias e as histórias se repetem. Elas sempre começam em um trauma familiar. É alguém que abusou, é alguém que rejeitou, é alguém que não acolheu, é alguém que maltratou, é alguém que violentou. Deus te trouxe aqui para dizer que ele tem saída para a tua prisão emocional. Você pode levantar a mão e dizer amém? Diga comigo, a gente se deprime porque falhamos em relação a nossa conduta moral. Então, nós entramos em culpa e nos punimos. Virei para a tua irmã e pergunta, qual é o teu padrão de moralidade? Quando a gente fala em moralidade, a gente já pensa em sexo. A gente pensa em pecados de ordem sexual. O sujeito é imóvel, moral. Mas não tem só a ver com isso. Às vezes a gente estabelece um padrão de comportamento que não é nosso. Aí eu estava pensando sobre isso hoje, sabe o que me vem à mente? O Judas. O Judas se deprime depois que acontece tudo que ele faz. Ele traz Jesus. O Judas era um idealista. Às vezes dá até dó do coitado. Judas tinha uma visão e Judas estabeleceu um padrão para Jesus que era o padrão dele e Jesus não estava lá preocupado, era outra coisa. E Judas traz Jesus com a intenção de mover Jesus em direção ao que Judas havia estabelecido e Judas não aguenta. e o que faz Judas fazer o que faz é a culpa. Aonde há demasiado padrão de comportamento moral, haverá um peso de culpa enorme. toda culpa é uma resposta falha a um padrão de moralidade estabelecido pelo sujeito, mas que o sujeito não tem condição de alcançar. Você estabelece para você uma estrutura, um padrão de comportamento e você não consegue atingir aquilo e aí você se frustra e a frustração da moralidade é a culpa. e a gente tem lidado dia e o turnamente com uma quantidade enorme de pessoas esmagadas pela culpa. Uma maternidade, mãe culpadas, pai culpado, filhos culpados, famílias que se movimentam na culpa, crentes cheios de culpa, gente extremamente adoecida e esmagada pela culpa, isso gera depressão. No caso de Judas, ele se deprime, logo depois que devolve o dinheiro, quando ele devolve o dinheiro, as 30 moedas, ele já está deprimido. O movimento devolver a moeda é um movimento para aliviar a culpa, mas o pessoal que recebe, que deu a moeda diz, problema seu, fica com isso e Judas então não consegue lidar com aquilo, Judas vai para o extremo da depressão que é a amargura e ele então se, a melancolia aliás, ele então se mata enforcado. E nós damos uma interpretação teológica, mas quando a gente olha na perspectiva humana, o que leva a Judas a fazer aquilo é não saber lidar com a culpa, porque o padrão que ele estabeleceu foi grande demais. E aí eu chamo, eu convoco sempre as pessoas, porque para a gente viver uma grande espiritualidade, a gente tem que celebrar a nossa humanidade, só que falar de humanidade, às vezes, em determinados ambientes, é falar de carnalidade, que é diferente. É diferente você ser carnal de você ser humano, todo humano é feito de carne, mas nem todo humano precisa ser carnal, porque a carnalidade está relacionada ao pecado, a humanidade está relacionada à essência do ser. E eu gosto tanto quando Paulo fala de Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, ele se encarna, porque é na humanidade de Jesus, que a divindade se manifestou entre nós. E a gente tem dificuldade disso, porque a gente vem para a igreja e a gente cria um padrão nosso, que se torna uma prisão, e padrão desta moralidade não permite, às vezes, que mensagens como esta que eu estou pregando, penetrem esta muralha e você se abra para ser tratado emocionalmente. Porque talvez, creio que não, há alguém aqui que disse um negócio de psicologia, psicanálise, isso é falta de oração, então ora meu irmão. Ora que melhora. Porque quando eu trato a oração como solução para todas as coisas, e você vai entender o que eu estou dizendo, eu estou apenas limitando a oração a algo externo. Eu preciso orar e preciso me abrir para que esta oração que é feita para fora possa surtir o efeito que é necessário aí dentro. E para isso eu preciso romper esse padrão, essa prisão moral. Eu preciso dizer eu errei, eu preciso dizer eu estou mal, eu preciso contar as minhas dores, eu preciso reconhecer. Repita comigo, eu me deprimo, você não, diga, a gente se deprime, porque religiosidade sem a experiência do encontro com Deus me fragiliza para os embates da vida. Pega na mão dele e diz assim, religiosidade sem experiência do encontro com Deus ao invés de fortalecer te fragiliza quando a vida bate pesado. Elias, você é o exemplo disso. Olha o poder que Elias tem. Eu fico olhando para Elias em uma análise psicoemocional, Elias era um cara religiosão. Elias, ele era, ele era um arquétipo segundo Jung, ele era o arquétipo da religião institucional. Elias não era só um profeta. Quando você olha para a história e as conversas de Elias, o Elias, ele está evocando como representante, único representante da religião de Israel. Lá na caverna quando Deus fala o que você está fazendo aqui, eu fiquei só, eu sou zeloso, eu sou o cara, eu sou o crente, não tem crente aqui. Tem crente aqui não. eu, eu sou. Vê quantas vezes ele fala, eu sou zeloso, eu fiquei só, eu, 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 eu. Religião é a religião, o eu é adepto da religião, eu oro. Eu não preciso participar de um negócio desse não, eu oro. O fogo e Elias oravam, e Elias oravam. E o Tiago lá na frente, depois de tudo que acontece, o Tiago vai escrever, e eu lemos esse texto aqui semana passada, Elias era homem, sujeito a quê? As mesmas, vira aí para o teu irmão, diga, você é feito do mesmo material de quem está sofrendo. Por isso a gente não pode olhar para a dor do outro e se sentir melhor, porque eu não tenho dor. Aquele que está em pé de espalda, cuide para que não caia. Não é só ficar caído, não, cuide para que não caia nas ciladas existenciais, porque todas as coisas sucedem ao justo e ao injusto. Nós não temos uma imunidade para as coisas da vida, nós temos a fé que nos imuniza quando as coisas da vida tentam nos destruir. A mesma chuva que caiu na casa do homem firmado na rocha é que caiu na casa do homem firmado na areia. É a mesma. A diferença é a estrutura, e a estrutura é fé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, Elias tem poder, tem religião, mas o encontro real com Deus não se deu no Carmelo. O encontro real, o encontro real o que é? É o encontro que nos cura. O encontro que nos cura não se dá em ambientes religiosos. O encontro que nos cura às vezes se dá no momento mais escuro da nossa vida. Por isso, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje, que chegou aqui no limite. Você está no ponto certo para Deus fazer o milagre de curar você e a sua casa. Porque Elias entra na caverna, e na caverna ele encontra com Deus. Só que veja o movimento, Elias não está entrando na caverna para se encontrar com Deus. Ele está entrando na caverna para fugir da dor. E se tem uma coisa que você que pode estar passando por qualquer crise emocional, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de qualquer natureza, eu não sei. A única coisa que eu sei é que quanto mais você fugir do que você está vivendo, mais distante, você fica da sua cura. Elias entra na caverna. Elias não sabia disso, mas precisou passar por isso para a gente aprender e eu poder dizer aqui. Elias está correndo para a caverna, mas ele está correndo para fugir de Jezabel, mas ele está correndo para enfrentar a própria dor. Quero desafiar você aqui hoje. Chegou a hora de você enfrentar isso. A primeira coisa para eu enfrentar o que está me fazendo mal é dar nome àquilo. para de chamar isso de coisa, para de chamar isso que fizeram comigo, comece a chamar isso que você está sentindo de nome, qual é o nome disso? Você não consegue identificar, procura ajuda. Na caverna, Elias, cheio de religião, se enfrenta e é curado. tanto é curado que quando ele sai Deus o arrebata. Ele é tomado por Deus num carro de fogo. Jonas tinha ministério, mas se encontra com Deus dentro do peixe. Ambos religiosos. E são duas figuras do Velho Testamento que eu acho que era encarna... O Jonas, além de ser religioso, ele era nacionalista. A crente aqui sou eu, só o pessoal aqui da igreja fulano de tal. Eu sou da fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu sou crente. Isso vai doer você depois. Depois o pastor aqui se conserta. Quanto mais crente você for, mais doente você corre o risco de ser. Quanto mais cristão você for, mais saudável você pode se tornar. Quanto que a tua irmã diga, não seja crente, seja cristão. seja leve. Qual que é a essência do cristianismo? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos a e tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave. E encontrarei descanso para o quê? psiquê. E encontrarei descanso para a vossa psiquê. Que é a palavra alma, o grego no Novo Testamento. A alma é psiquê, de psicologia. Ou Jesus está dizendo, olha, andar comigo faz bem para a cabeça. Vira para o teu irmão onde é que se você está doido é que você não está andando com Cristo. Irmão, se andar com Cristo ficou pesado, não é com Cristo que você está andando, porque andar com Cristo é leve. A luta pode ser pesada, mas quando Cristo está, a gente tira de letra. e é gol. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma releitura da minha vida. É isso. Diga comigo. A depressão chega quando eu não construo a minha identidade e me movimento na vida pelo que penso ser e não pelo que eu sou. vira para o outro e diz assim quem é você? Pergunta assim, pega na mão dele e pergunta assim para ele, olha, hoje, 25 de janeiro de 2018, aperta a mão dele, você é você ou é quem você se tornou? Hoje você é você ou você ou você é produto de uma série de acontecimentos da tua vida que você não soube lidar e hoje quando você olha para você, você está enfrentando toda esta angústia porque você deixou de ser você e se tornou aquilo que aconteceu com você. Estava lendo hoje sobre Moisés, Moisés era esse cara, quando Moisés encontra com Deus lá na Sarsa, Moisés estava numa crise de identidade absurda, ele não era quem ele era, ele era quem havia se tornado e Moisés tem uma história de abandono, nós entendemos que Deus estava naquilo tudo, mas quando você olha para uma criança, Moisés não está como criança interpretando, minha mãe está cumprindo o propósito de Deus e Deus está tudo isso, não, Moisés está vivendo a vida, ele é colocado, ele sentiu a rejeição, ele é adotado, ele é um hebreu mas que cresce como egípcio e ele como egípcio mas ele não é egípcio ele é hebreu e ele sofre porque o povo ele entra em crise ele mata um ele foge e ele vai ser refém do sogro, refém do sogro, ô glória a Deus, e ele está zanzando no deserto cuidando das ovelhas e aquela coisa toda quem sou eu, quem sou eu, tanto é que essa é a pergunta que ele faz para Deus quem sou eu e Deus é sensacional Deus fala não interessa eu certamente irei na tua frente eu vou na tua frente o importante não é quem você é o importante é quem eu sou em você porque eu não posso mudar a minha história mas Deus pode dar um significado novo para ela diga isso para o teu irmão você não pode mudar o que aconteceu na sua vida você não pode mudar de família você não pode mudar de pai você não pode mudar de mãe não pode mudar daquele tio não pode mudar aquele avô não pode mudar aquele professor não pode, não essas pessoas passaram e nos marcaram mas nessa noite eu posso dizer Deus está tudo nas tuas mãos e Deus tem o poder de ressignificar a sua história e quando eu entendo isso eu entro em processo de cura porque Moisés sai dali transformado e ele transformado ele transforma a realidade daquele povo escravizado no Egito porque quando eu permito que Deus me cure eu serei terapêutico aonde eu chegar eu estou falando com pessoas aqui que serão remédios nas suas próprias famílias levante a mão e diga me faz remédio senhor depressão é produto direto da ansiedade onde tem ansiedade que a ansiedade não é tratada vai haver depressão há três tipos de depressão na visão psicanalítica a realística diga comigo realística diga assim medo de algo externo de algo real ansiedade todos nós sentimos ela é comum todo mundo sempre um nível de ansiedade você vai fazer alguma coisa você vai fazer uma viagem você tem uma entrevista de emprego é algo externo é algo que você pode mensurar apalpar você pode descrever é a ansiedade realística nós temos a ansiedade neurótica diga neurótica olha para o teu irmão e fala assim já teve dessa também eu não vou arriscar porque nós somos muitos aqui mas eu acredito que 80% de todos nós aqui somos neuróticos vira para o teu irmão e diga você é neurótico é diga assim para ele porque se você não for neurótico você é psicótico é eu sou psicanalista são três estruturas neurose psicose e perversão a maioria de nós somos neuróticos o neurótico sofre para o outro não sofrer então para não fazer o outro sofrer eu sou o psicótico para não sofrer faz o outro sofrer e o perverso já disse ele é o contrário ele nem sofre e faz o outro sofrer ele é perverso ele é contrário ao verso é na perversão que estão todos os ismos e as filias homossexualismo lesbianismo zoofilismo pedofilia zoofilia todas as filias e os ismos estão na estrutura perversa ou seja não é perversão de maldade é uma perversão de estrutura de comportamento psíquico dentro da estrutura neurótica nós temos a fobia nós temos a histeria e o transtorno obsessivo compulsivo que são estruturas para se defender de uma realidade que eu não posso mudar então eu tenho uma realidade que eu não posso mudar e eu preciso viver eu não vou mudar a realidade mas eu também não quero morrer então eu crio uma estrutura de comportamento para poder lidar com aquilo a psicose não quer dizer só que o sujeito é louco não dentro da psicose está a bipolaridade e a esquizofrenia quando eu adoeço eu desenvolvo uma psicopatia e aí eu tenho os comportamentos antissociais que nós chamamos de psicopatas psicopata não tem sentimento você viu falar disso não é porque ele não sente é porque para ele não sentir ele faz você sentir ele não sente culpa lembra da culpa? é Wagner? como que é? Marcos o Marcos foi a culpa semana passada mas pode ser que você vai carregar o perdão não esquecer o psicopata não sente culpa ele faz você ele abusa de você ele mata você senta do lado e toma um milkshake de morango com groselha por cima por quê? porque é uma estrutura é claro que é uma estrutura adoecida que ele vai trazer lá da infância e nós temos o que é a neurose a ansiedade neurótica é medo inconsciente eu tenho medo mas eu não sei do que eu tenho medo a ansiedade vem mas pergunto por que você é tão ansioso eu já tive uma época na minha vida que eu era tão ansioso que a minha ansiedade era ansiosa a ansiedade minha sofria de ansiedade aí alguém de mim indagava eu não sei eu não sei estou sentindo um negócio quem aqui já teve essa sensação sabe o que eu estou dizendo o que você tem? não sei mas eu estou aqui e soa e transpira e volta para a palpitação e quando a gente esse tipo de ansiedade que é inconsciente vai produzir lá na frente a síndrome do pânico ela fica tão intensa que você tem medo de morrer e aí você começa a achar que vai morrer e tem gente que morre vivo ele tem crise aí ele entra numa histeria ele se manifesta é sofredor e acredito que algumas pessoas aqui já passaram por isso existe a ansiedade moral é aquela que eu fiz algo errado e eu tenho medo de ser punido falei mal de alguém a pessoa falou preciso conversar com você já aconteceu isso né? já aconteceu? você falou fez uma fofoca pôs uma postagem mandou indireta e a pessoa leu falou preciso falar com você aí você fica meu Deus do céu o que eu fiz? aí a gente sabe o que fez ai meu Deus dá vontade até de mudar de Piracicaba então cuidado com o que você fala dos outros essa é a ansiedade moral todos nós já passamos aqui também porque a depressão é fruto de uma vida de extrema atividade e pouca reflexão sobre si eu vou terminar com isso diga comigo a depressão é fruto de uma vida de extrema atividade diga comigo ativismo e pouca reflexão sobre si gente já percebeu que a gente não para para se ouvir diga comigo eu não paro para me ouvir pergunte para o teu irmão quando foi a última vez que você conversou com você? é esse negócio é coisa de louco é essas coisas de louco que nos deixam sadio você sabia que quem conversa consigo mesmo tem 80% a mais de chance de não sofrer de esquizofrenia só que quando a gente vê alguém conversando sozinho diz é um doido lá é tão bacana esse negócio que o salmo 42 e 43 é um salmo do salmista conversando com quem? com ele ele olha para ele e diz senta aí me conta por que você está assim? porque a gente precisa se inquirir Sócrates vai dizer o pai da filosofia que uma vida não inquirida uma vida não investigada não vale a pena ser vivida você está tomando conhecimento das últimas coisas que você tem feito você pergunta para você como anda você não é aquela música do Roberto Carlos não você para para sentar e para conversar porque quando a gente fica quieto a gente liga a televisão bota um fone de ouvido vai para o Spotify vai assistir a pregação vai não sei fazer o que e se houver um silêncio a gente enlouquece porque nós temos medo de ouvir a nosso respeito por nós mesmos mas aí eu acho interessante é que quando a gente quer saber de alguma coisa eu chego em você qual é o seu nome querida? a Letícia eu chego para a Letícia e falo Letícia o que você acha de mim? e daí? a gente prefere a opinião do outro mas a gente não se inquere aí eu estava lendo esse texto hoje aí me veio uma coisa ao coração lamentações Jeremias escreve um livro chamado Lamentações é um livro triste não é? lamentações e ele diz assim olha no verso 3 verso 26 bom é ter esperança isso é legal e olha o que ele diz e aguardar em silêncio a salvação do Senhor aí ele diz no verso 27 bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade e aí no verso 28 ele fecha o verso dizendo assim assente-se solitário quem aqui gosta de ficar sozinho? sim levanta bem a mão assim diga eu gosto de ficar sozinho mas a maioria das pessoas não gosta e olha o que a Bíblia está dizendo assente-se solitário e fique em silêncio existe uma salvação que não vem da multidão de barulho que não vem de um show que não vem de uma reunião de oração inclusive existe um tipo de saúde de salvação que vem da quietude daquele momento em que eu tenho que me aquietar e ficar comigo só que você fala e fica quieto fala inquietude e fala você tem que ser proativo você está sempre tendo que fazer alguma coisa e a gente está numa extrema atividade e essa atividade de fazer tanta coisa tanta coisa nos adoece adoece gente uma outra coisa interessante que depressão é fruto de solidão diga comigo depressão é fruto de solidão existencial olha o que Elias eu vou terminar agora olha o que Elias está dizendo tenho sido zeloso pelo Senhor os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram teus altars mataram teus profetas eu fiquei só e ainda por cima estão querendo tirar minha vida aí eu estava pensando aqui hoje esse tipo de solidão não é ausência de alguém não é ausência de alguém esse tipo de solidão é a não presença do outro na minha dor e nas tragédias da minha vida porque as vezes a pessoa está do teu lado mas ela não tem ideia do que está acontecendo dentro de você eu não quero parecer carnal mas a Legião Urbana tem uma música e as vezes eu ouço a música porque ela é interessante ela começa assim ela se jogou da janela do quinto andar você já ouviu essa música eu não lembro o nome dela agora mas é interessante essa música fala de construções de relacionamentos solitários há uma coisa interessante uma versão um verso dessa música que diz assim parece cocaína mas é só tristeza o que que essa música tem a ver com a nossa reunião aqui essa música está dizendo assim olha a gente as vezes interpreta o movimento externo desesperado porque se a cocaína tem um drogado ali mas esse movimento que levou a pessoa a cocaína é a busca por um sentido para o preenchimento de uma de um sofrimento solitário e aí não tem como a gente não pensar em família porque o ambiente mais solitário que pode haver não é você estar lá num país no Azerbaijão sem falar a língua que sei lá que se fala lá o ambiente mais solitário é você estar cercado de pessoas que falam de afeto mas não conseguem interpretar a tua dor e você tem que fingir dentro de casa eu vejo muitos filhos fazendo isso eu vejo muitas esposas fazendo isso eu vejo maridos fazendo isso eu vejo estruturas familiares extremamente sofrendo de uma solidão existencial e pessoas nesse ambiente tem a tendência a se deprimir e talvez seja essa a história da tua casa e se essa é a história da tua casa eu tenho uma palavra essa história da tua casa vai ser mudada se você levar o poder do evangelho lá para dentro você pode dizer glória a Deus às vezes o depressivo está rodeado de pessoas mas não consegue compartilhar o que sente e as pessoas ficam em cima o que você tem o que você tem e ele não consegue este sentimento solitário de Elias não surgiu por causa da fala de Jezabel você percebe que quando Deus pergunta para ele o que você está fazendo aqui ele não diz foi Jezabel que me ameaçou eu corri de medo não olha o movimento de Jezabel é apenas o sintoma o problema do Elias é solidão isso que você está reclamando não é o seu problema é o seu sintoma por isso a gente tem que aprender a conversar com a gente a gente tem que se inquirir a gente tem que buscar e falar o que está acontecendo comigo Elias era um cara solitário a depressão o sentimento solitário de Elias não surge pela fala de Jezabel vou te matar porque não é disso que ele reclama para Deus ele reclama para Deus que ele está se sentindo só que ele faz e acontece e ninguém o valoriza ele está se sentindo existencialmente sozinho porque eu não tenho com quem compartilhar a minha dor é por isso que os consultórios de psicoterapia estão lotados porque lá pelo menos você paga um sujeito para no mínimo te ouvir por 50 minutos uma vez por semana e faz um bem danado quando a gente pode pôr para fora e dizer para alguém o que eu estou passando e ter alguém que está prestando atenção na minha dor ele não pode nem mudar algumas coisas mas ele pode se fazer presente naquele momento na solidão existencial que eu tenho e isso faz um bem danado por isso está na hora de você começar a falar o que está acontecendo com você quer ser curado de qualquer crise começa a falar da crise começa a falar do que te incomoda enfrente a depressão como que eu enfrento diga para o teu irmão mais uma aceite a ajuda de Deus mesmo quando o formato não for religioso pega na mão dele e diga aceite a ajuda de Deus mesmo que o formato não seja religioso sabe por que pastor Aquiles porque as vezes o milagre é instantâneo as vezes a pessoa vem ao altar você ora pum sai o curado mas as vezes o milagre é construído Bartimeu falou Davi Jesus filho Davi tem misericórdia de mim o que você quer que eu te faça eu quero ver vê tua fé te salvou voltou a ver aí chega um outro cego e diz senhor quero ver quer então cospe no chão passa saliva no rosto faz um barrinho e vai agora aí Jesus tinha um senso de humor sensacional Jesus pega pede para um cego atravessar a cidade para se lavar no tanque de siloé lá do outro lado eu estou aqui na igreja e vai se lavar lá no tanque da água lá da exalque tudo bem para quem enxerga mas para quem é cego é fácil ou é difícil o cego fica imaginando o cego vai e o mais legal é que o cego na primeira lavada não enxerga direito ele volta e aí você está enxergando não estou vendo o homem como árvore então vai de novo pega na mão teu irmão rapadura é doce às vezes Deus nos ministra através de anjos às vezes Deus nos ministra através do divã de um profissional às vezes Deus nos ministra numa vigília do poder às vezes Deus nos ministra no ouvido de alguém que se interessa pela nossa dor aceite a ajuda que Deus está propondo a você às vezes ela não vem numa manifestação extraordinária às vezes é uma construção que pode levar dias meses e até anos mas aquele que começou a boa obra ele vai terminar ela você pode dizer glória a Deus diga para o teu irmão aí entenda que Deus está na sua depressão entenda que Deus está na tua dor Elias entra na caverna Deus não estava na caverna Deus não estava na caverna Deus estava com Elias porque Deus não habita coisas Deus habita pessoas às vezes eu li ah chega Elias chegou na caverna Deus já estava lá não eu estava lendo hoje não Deus está com Elias em todo o processo é que quando Elias chega na caverna e se encurrala Deus chega para ele e fala o que você está fazendo aqui o que nós viemos fazer aqui o que você está fazendo aqui Elias não é que Deus estava lá Deus estava nele Deus está em você pastor eu estou um lixo eu estou me sentindo mal meu momento é doloroso a coisa está profunda eu estou numa escuridão eu estou na caverna mesmo assim Deus está te abraçando e dizendo o que você está fazendo aqui meu filho e se ele está fazendo esta pergunta a você é porque ele tem saída para você você pode levantar a mão e dizer glória a Deus glória a Deus construa diga para o teu irmão construa a sua cura a partir da sua própria experiência com Deus porque Deus quando abraça o Elias já em Elias já em Elias e no Elias Deus fala Elias vamos ali na porta da caverna e quando Elias sai na porta da caverna a Bíblia diz que o Senhor vem o Deus que está em você é o Deus que vem a você também através de manifestações que vão possibilitar a você o discernimento para encontrar o teu milagre primeiro vem um terremoto e vem um fogo e vem um vento e Elias olha o fogo e diz o Senhor não está Elias olha o vento o Senhor não está olha o terremoto não está aí diz a Bíblia que vem uma brisa suave e Elias então entra na brisa eu estava lendo e dizendo e volto a terminar termino dizendo que eu comecei falando nós não somos curados pelo extraordinário não é o extraordinário que nos cura nós somos curados pelo simples diga para o teu irmão a tua cura está na simplicidade do seu relacionamento com Deus o que isso quer dizer para de procurar modelo para de procurar modelo concentre-se no princípio de andar com ele discirna no seu momento o que Deus quer de você agora você está olhando demais para a caverna põe o rosto para fora e não procura algo extraordinário porque é um terremoto o terremoto vai mudar a minha vida o terremoto de poder você já ouviu essa música já ouviu falar do fogo também quarenta quinhentos graus de puro fogo tem também e glória a Deus o vento e o menino que roda mas às vezes é na simplicidade é numa reunião muito simples é num encontro muito simples é numa roda de conversa que Deus tira a escuridão da minha alma e me comissiona para algo maior do que eu vivia antes da depressão e da dor esses dias eu ouvi o testemunho de um rapaz ele era traficante de alguma coisa tomou um tiro e a bala se alojou na coluna e ele ficou paraplégico e ele foi para a igreja ele está lá na igreja e Deus começou a falar com ele vou te curar vou te curar vou te curar vou te curar até que um dia veio a campanha de um pregador de cura divina e o cara fazia o povo andar mesmo e pegaram o menino e Deus falando que vai curar quem tem promessa de Deus aqui diga amém e Deus falando que vai curar vou curar vou curar vou curar vou curar levaram o menino e uma pôs a mão na cabeça dele criou aquela expectativa hoje ele levanta da cadeira de roda e vai, 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 vai e não aconteceu nada o menino voltou para casa o povo ficou frustrado não curou mas Deus não falou e passou um ano o menino na cadeira de roda as pernas atrofiou um dia a família dele saiu e deixou ele sozinho em casa ele está sentado lá e ele conta que de repente uma barata voadora entrou ele pegou o chinelo levantou e matou a barata só quando ele matou a barata ele percebeu que Deus havia curado ele naquele momento virei para o teu irmão e diga assim às vezes o que vai curar você é uma barata voadora vamos ficar de pé